Olá pessoal, olá amigos e amigas, sejam muito bem vindos a mais um vídeo cheio de inspiração aqui no canal TV Super Ideias e hoje vamos explorar ideias incríveis de prateleiras de madeira neste vídeo inspirador e vamos descobrir como transformar completamente a decoração e organização de sua casa com essas ideias muito interessantes, escolhidas a dedos, desde estilos minimalistas até designs criativos, nosso vídeo oferece opções para todos os gostos, proporcionando soluções práticas e esteticamente agradáveis para otimizar o espaço e adicionar um toque de elegância ao seu lar, você não pode perder a chance de revolucionar a forma como você organiza e decora sua casa com essas ideias de prateleiras de madeira, deixe aí nos comentários comentários, se você já utilizou madeira na decoração de sua casa, se você já reciclou pallets, deixe aí que eu quero saber e deixe aí nos comentários também de qual lugar você está nos assistindo e também pessoal, se você não é inscrito no nosso canal, não perde tempo, se inscreve agora mesmo, você vai conferir muitas ideias para o seu dia a dia e também pessoal, dê o seu like aí no vídeo, dê aquela força para a gente continuar sempre trazendo conteúdos novos, e não se esqueça de ativar as notificações para você não perder nenhum de nossos conteúdos, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link do nosso ebook Iniciando no Artesanato em Madeira, para você que gosta de artesanato em madeira, que sempre quis praticar artesanato em madeira, marcenaria criativa, mas não faz nem ideia de como começar, é um guia para iniciantes, para você não perder tempo no início da sua jornada, confere aí na descrição do vídeo, está muito legal o nosso ebook, é só clicar no link aí pessoal, fique com a gente até o fim do vídeo, muita ideia legal, vai aparecer na sua telinha, e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto